O acidente aconteceu por volta das 10 horas da noite de segunda-feira. Um senhor dirigindo uma van escolar invadiu duas casas que ficam na Alameda Antônio Borges, no setor Pedro Ludovico. A fachada desta casa ficou totalmente destruída. Segundo testemunhas, a van veio em alta velocidade aqui pela Alameda Antônio Borges e depois daquela curva o motorista acabou perdendo o controle, invadiu aqui a calçada, passando por cima da lixeira e levando tudo que estava pela frente, o portão, muro e portão de uma outra casa. Este carro estava estacionado mais ou menos no ponto em que eu estou. Então, com a queda do portão, atingiu o vidro traseiro e a lanterna que quebraram no mesmo momento. Pessoas que estiveram com o motorista disseram que ele tinha bebido e estava sem condições nenhuma de ter assumido o volante. Cabeça muito zonso, né? Quando eu era adolescente, estava cheio de pinga, né? De álcool. O motorista, ele estava com o pé engessado e dirigindo. E bêbado, né? Só podia estar bêbado também. O portão da casa da Cleozani também foi atingido pela van. E ela conta que não foi a primeira vez que acidentes assim acontecem por aqui. Já aconteceu vários acidentes aqui. Um passou aqui no ponto de ônibus, quase derrubou o ponto de ônibus. E o outro entrou dentro lá, na minha casa. Por conta da alta velocidade em que os motoristas trafegam na Alameda, os moradores, vítimas do acidente, pedem mudanças na via. Direto a gente pede para ter uma lombada aqui, porque o pessoal passa aqui em alta velocidade. Obrigado. 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 Obrigado.